Pessoal, seja membro do Clube dos Canais e garanta sua aprovação. Você vai receber simulado do DETRAN com mil questões gabaritadas da prova. Vai também receber testes psicotécnicos do DETRAN. Questão 1. Quando se formar oxidação, um pó branco e esverdeado, tipo mofo, nos terminais da bateria. Você limpa com letra A, água e detergente, escovando bastante, enxaguando e secando. Letra B, óleo de linhaça, removendo oxidação totalmente. Letra C, uma escova passando uma solução de bicarbonato de sódio, com uma estupa e depois protegendo os terminais com vaselina. E a letra D, ácido enxugando bem. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, Uma escova passando uma solução de bicarbonato de sódio com uma estupa e depois protegendo os terminais com vaselina. Questão 2. Para aumentar a vida útil da embreagem, você deve... Letra A, segurar o veículo com a embreagem, quando tiver que parar em uma subida. Letra B, dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Letra C, apoiar o pé no pedal da embreagem, continuamente. Letra D, regular o cabo de todas as trocas de óleo. E letra E, engraxar o cabo mensalmente. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra B, Dirigir sem apoiar o pé na embreagem. Essa é a alternativa correta. Questão 3. Após fortes chuvas, a parte inferior do seu veículo recebe muita água. A embreagem, ao ser acionada, apresenta um chiado. Você... Letra A, seca bem a mola e o pedal da embreagem. Letra B, coloca a graxa no pedal. Letra C, leva o veículo a uma oficina especializada para verificar o problema. Letra D, passa estupa em bebida em álcool na mola da embreagem. E letra E, desconsidera o problema. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, marque a letra C, leva o veículo a uma oficina especializada para verificar o problema. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 4. O bom estado dos freios do seu veículo é fundamental para sua segurança. Para obter maior vida útil, você... Letra A, troca o fluido de freio todos os meses. Letra B, dá freadas bruscas e longas. Letra C, acelera e freia constantemente. Letra D, mantém velocidade constante, freando suavemente. Bejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marque a letra D. Mantém velocidade constante, freando suavemente. Questão 5. Você ouve, ao pisar no pedal de freio, um ruído semelhante ao barulho de atrito entre metais. Você... Letra A, providencia uma revisão das pastilhas e dos discos de freio. Letra B, freia com mais frequência, para eliminar o ruído. Letra C, faz uma limpeza nas pastilhas com solução especial. E letra D, ignora o barulho, pois quando tiver tempo, leva o veículo para uma revisão geral. Então, vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, providencia uma revisão das pastilhas e dos discos de freio. Essa é a alternativa correta. Vamos à próxima questão. Questão 6. Quando ocorre o afundamento do pedal de freio, além da metade da distância entre a sua posição normal e o chão do veículo, você deve verificar o nível de fluido de freio. Se o nível do reservatório estiver correto, você deve... Letra A, providencia uma revisão do sistema de freio, por técnico especializado. Letra B, passar óleo ao redor do reservatório e das peças que compõem o sistema de freios. Letra C, desentupir o reservatório e colocar fluido. Letra D, se acostumar com a nova posição do pedal. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, marca a letra A, providencia uma revisão do sistema de freios, por técnico especializado. Vamos à próxima questão. Questão 7. No uso correto do frio de estacionamento de seu veículo, você deve... Letra A, puxar a alavanca forçando para ter maior segurança. Letra B, manter a regulagem do sistema elétrico. Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Letra D, colocar óleo para lubrificá-lo. E letra E, colocar um calço na roda, sempre que estacioná-lo. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra C, puxar a alavanca sem forçar além do necessário. Essa é a alternativa correta. Correta. Questão 8. Quando necessitar de uma oficina para conserto de seu veículo, você deve... Letra A, procurar uma oficina que aceite o seu diagnóstico. Letra B, procurar a oficina mais próxima de sua residência. Letra C, levar a uma oficina onde a pessoa é simpático. Letra D, levar a uma oficina especializada e de sua confiança. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra D, marca a letra D, levar a uma oficina especializada e de sua confiança. Essa é a alternativa correta. Questão 9. Ao entregar seu veículo na oficina, você deve... Letra A, deixar a critério do mecânico o que deve ser feito. Letra B, deixar o veículo e ligar para dizer o que deseja. Letra C, falar pouco para não confundir o mecânico. Letra D, solicitar por escrito de forma clara os serviços a serem feitos. Vejam a questão. Letra D, solicitar por escrito de forma clara os serviços a serem feitos. Vamos à próxima questão. Questão 10. Para que o cinto de segurança possa cumprir sua função, sempre após ter sido substituído, há uma grande força de tração. Por exemplo, após um acidente, você deve... Letra A, substituí-lo. Letra B, lavá-lo. Letra C, prendê-lo com nós. Letra D, diminuir seu comprimento. Letra E, escová-los. Vejam a questão. E a alternativa correta é a letra... Letra A, substituí-lo. Essa é a alternativa correta. Questão 11. Os sinais de trânsito classificam-se em... Letra A, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra B, verticais, horizontais, luminosos, sonoros. Letra C, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra D, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos e sonoros. Letra C, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, gestos do agente de trânsito e do condutor. Letra D, verticais, horizontais, funcionais,вигais, gestos do agente de trânsito e do condutor. aqui nesta questão, está se repetindo várias vezes, na letra A luminosos, sonoros agentes de trânsito na letra B, luminosos, sonoros de novo, aqui na letra C verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, veja que está se repetindo letra D, verticais, horizontais, dispositivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros, veja que está se repetindo então, a alternativa correta sempre é a mais completa isso aqui é uma dica quando você estiver na dúvida de marcar uma alternativa escolha sempre a mais completa vamos à próxima questão questão 12 a sinalização de advertência alertar os usuários da via para condições potencialmente perigosas indicado na sua natureza indicando a sua natureza a placa A30B aqui temos a placa adverte para letra A ciclista na via letra B passagem temporária de ciclistas letra C trânsito de ciclista letra D passagem sinalizada de ciclistas vejam a questão vejam a placa e a alternativa correta é a letra letra D marca a letra D passagem sinalizada de ciclista aqui uma dica vocês quando observar a placa de ciclista no caso aqui com esta sinalizaçãozinha aqui esses pontinhos pretos vejam que tem os pontinhos pretos aqui embaixo e tem sim e o ciclista está passando no meio então toda vez que você vê essa placa lembre-se que é passagem sinalizada de ciclista vamos a próxima questão questão 13 as placas de identificação de rodovias e estradas pan-americanas tem características padronizadas pelo código de trânsito brasileiro as cores do fundo da orla interna e da orla externa são respectivamente letra A amarela preta e branca letra B branca preta e branca letra C laranja branca e preta letra D azul preta e branca vejam a questão vejam as alternativas e a alternativa correta é a letra letra B marque a letra B branca preta e branca então as cores de fundo é branca da orla interna é preta e da orla externa é branca então preta branca preta e branca lembre-se dessa sequência vamos a próxima questão questão 14 ao transitar por uma rodovia o condutor de um veículo automotor observe uma placa informando uma faixa adicional a 500 metros sobre a placa adicional é correto afirmar que letra A é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência letra B sua cor deve ser diferente da placa de sinal de advertência letra C tem a forma padrão quadrada devendo uma das diagonais ficar na posição vertical e a letra D não deve ser incorporada a placa principal veja a questão e a alternativa correta é a letra letra A marque a letra A é uma placa de informação complementar aos sinais de advertência esta é a alternativa correta vamos a próxima questão questão 15 aqui tem uma lacuna para preencher com uma das alternativas aqui tem por finalidade alertar aos usuários da via para condições potencialmente perigosas indicando sua natureza suas mensagens possuem caráter de recomendação marque a opção que completa corretamente a lacuna letra A placa de indicação letra B placa de advertência letra C sinalização horizontal letra D placas educativas veja a questão e a alternativa correta é a letra letra B marque a letra B placas de advertência é quem completa aqui a lacuna vamos a próxima questão questão 16 a sinalização vertical de advertência em vias de circulação de veículos tem por finalidade alertar aos usuários as condições potencialmente perigosas obstáculos ou restrições existentes na via ou adjacentes a ela em vias rurais as placas suspensas devem ter altura livre mínima em metros de letra A 4,60 letra B 4,60 letra B 6 metros no caso aqui está em metros e letra D 5,50 no caso 5 metros e 50 centímetros veja a alternativa veja a questão que alternativa correta é a letra letra D é a alternativa correta 5 metros e 50 centímetros essa aqui vamos a próxima questão questão 17 a sinalização horizontal de vias na cor amarela é usada para letra A regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral letra B desmarcar ciclovias ou ciclofaixas letra C simbolizar as áreas especiais de estacionamento para pessoas portadoras de necessidades especiais e letra D separar movimentos veiculares no mesmo sentido vejam a questão alternativa correta é a letra letra A marque a letra A regulamentar ultrapassagem e deslocamento lateral essa é a alternativa correta da sinalização de cor na via amarela veja que tem aqui cor amarela vamos a próxima questão questão desútil considerando o código de trânsito brasileiro com relação a sinalização de trânsito é correto afirmar letra A as normas de circulação prevalecem sobre as ordens dos agentes de trânsito letra B os sinais de trânsito classificam-se em sonoros luminosos longitudinais e transversais letra C não serão aplicadas as sanções previstas no código de trânsito brasileiro por inobservância a sinalização quando esta for insuficiente letra D a fixação da publicidade ao longo das vias independe da prévia aprovação do órgão ou entidade com circunscrição sobre a via veja uma questão alternativa correta é a letra letra C marque a letra C não serão aplicadas as sanções previstas no código de trânsito brasileiro por inobservância a sinalização quando esta for insuficiente veja essa é a questão essa é a alternativa correta da questão desútil veja que é uma alternativa que muita gente pode não marcar porque está falando correto é correto afirmar mas veja que aqui fala no final quando esta for insuficiente quando esta for insuficiente então não serão aplicadas as sanções muita gente vai pensando não serão aplicadas as sanções do código de trânsito brasileiro aí já pensa que essa alternativa está errada mas não continue lendo que no final termina dizendo quando esta for insuficiente vamos à próxima questão questão 19 a legislação de trânsito determina que nas vias ou trechos de vias em obras deverá ser afixada sinalização letra específica e adequada letra b precisa e adequada letra c específica e atualizada letra d precisa e proporcional vejam a questão alternativa correta é a letra letra a específica e adequada tenha cuidado aqui porque tem essa letra b aqui precisa e adequada bem parecida com a letra a mas essa palavra precisa está errada a correta mesmo quando falar específica e adequada vamos ao a próxima questão questão 20 a placa abaixo é muito comum nas vias brasileiras esta placa sinaliza uma região de veja aqui a placa letra preservação ambiental letra b proteção permanente letra c patrimônio natural e letra d patrimônio histórico vejam a questão vejam a placa e a alternativa correta é a letra letra a preservação ambiental esta questão é fácil porque na placa aqui já está dizendo área de preservação ambiental então letra a preservação ambiental questão 21 você dirige em uma via de pista dupla e de repente duas pessoas aparecem pela lateral dianteira do ônibus atravessando a rua na sua frente fora da faixa de segurança o semáforo está verde nesta situação você letra a acelera para aproveitar o semáforo verde letra b freia o carro bruscamente e buzina para alertar os pedestres letra c ignora os pedestres e segue e segue em frente e a letra d redobra atenção e dá prioridade aos pedestres vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra d redobra a tensão e dá prioridade aos pedestres vamos a próxima questão questão 22 você está conduzindo seu veículo e um pedestre surge inesperadamente sem aguardar sua vez de atravessar a via qual a alternativa indica que o condutor tem decisão segura letra a buzina fortemente para alertar o pedestre letra b freia o veículo sinalizando para o condutor que vem atrás que vai diminuir a marcha do seu veículo letra c grita para avisar o pedestre e letra d faz sinais de braço alertando o pedestre vejam a questão e a alternativa correta é a letra b marca a letra b freia o veículo sinalizando para o condutor que vem atrás que vai diminuir a marcha do seu veículo essa é a decisão segura vamos a próxima questão questão 23 após uma forte chuva você está trafegando por uma avenida e passa sobre uma poça d'água molhando alguns pedestres na calçada essa atitude é considerada pelas autoridades como letra a uma brincadeira de mau gosto letra b um grande de respeito pelos pedestres letra c uma infração média passível de multa e letra d uma infração leve sujeita somente a uma advertência verbal vejam a questão e a alternativa correta é a letra c marca a letra c uma infração média passível de multa veja aqui falando que é uma infração média molhar pedestre cuidado quando estiver chovendo não passar na poça de lama na poça d'água e molhar pedestre pois pode levar uma multa é uma infração média e é passível de multa vamos a próxima questão questão 24 em uma via sem passeio e acostamento você avista pedestre caminhando pelo bordo da pista vindo em sua direção a sua atitude deve ser letra buzinar para os pedestres saírem da via letra b diminui o veículo perdão diminui a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres pelos pois eles têm prioridade na via letra c chamar um policial pois o pedestre não pode caminhar pela pista e a letra d oferecer carona aos pedestres para tirá-los do perigo vejam a questão e a alternativa correta é a letra b marca a letra b diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres pois eles têm prioridade na via sempre o pedestre ele tem prioridade então o dever do condutor é diminuir a velocidade e tentar passar afastado dos pedestres vamos a próxima questão questão 25 quando o sinal está aberto para o seu veículo e um pedestre atravessa a sua frente você letra a dá-lhe uma bronca letra b buzina para pressar o pedestre letra c desce do veículo e o auxilia a completar a travessia letra d aguarda que ele faça a travessia pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem vejam a questão e a alternativa correta é a letra d marca a letra d aguarda que ele faça a travessia pois o pedestre sempre tem prioridade de passagem veja que é parecida com a questão anterior sempre o pedestre tem prioridade de passagem o sinal mesmo sinal estando aberto para o seu veículo veja aqui o sinal está aberto para o seu veículo mas se aparecer um pedestre atravessando a sua via a via na sua frente você tem que aguardar que ele faça a travessia vamos a próxima questão questão 26 após uma noite em claro o condutor deve letra a deixar de dirigir no dia seguinte letra b tomar um café bem forte antes de dirigir letra c levar perdão levar alguém que converse bastante para mantê-lo desperto letra d ouvir uma música bem movimentada no rádio do seu veículo vejam a questão e a alternativa correta é a letra a marca a deixar de dirigir no dia seguinte sempre que passar uma noite em claro no caso sem dormir aí o condutor deve deixar de dirigir no dia seguinte essa é a alternativa correta vamos a próxima questão questão 27 o condutor acabou de ser demitido do seu emprego ele deve letra acelerar para chegar logo em casa letra b buzinar para sair logo do trânsito letra c manter a velocidade reduzida mesmo na faixa esquerda da via letra d manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito vejam a questão e a alternativa correta é a letra d marca a letra d manter-se tranquilo e redobrar a tensão no trânsito mesmo quando o condutor acabou de ser demitido do seu emprego vamos a próxima questão questão 28 você está se sentindo pressionado pelo seu chefe para cumprir a tempo os compromissos do dia sendo que o trânsito está parado nesta situação você letra a trafega na faixa de ônibus se esta estiver livre letra b buzina esse sentimento para que os outros lhe dê passagem letra c passa pelo acostamento para ganhar tempo e a letra d mantém-se atento e tranquilo podendo ouvir uma música agradável vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra d marca a letra d mantém-se atento e tranquilo podendo ouvir uma música agradável essa é a alternativa correta e você mesmo sendo pressionado você está sendo sentindo pressionado pelo seu chefe e o trânsito está parado mesmo assim você tem que se manter atento e tranquilo veja a próxima questão questão 29 é final de ano você está estressado e o trânsito é intenso nessa situação você letra a descarrega sua irritação gritando bastante letra b utiliza os faróis para que o caminho fique mais livre letra c mantém apenas a primeira e segunda marcha sem se preocupar com os demais veículos letra D evita dirigir sob estresse veja a questão alternativa correta é a letra D marca a letra D evita dirigir sob estresse se você está estressado e o trânsito estiver intenso você tem que evitar dirigir vamos a próxima questão questão 30 é madrugada fim de festa na casa de um amigo além do sono você sente que bebeu além da conta mas tem um compromisso logo cedo nessa situação você letra toma um banho frio e sai dirigindo letra b permanece no local até se recuperar letra c toma um medicamento estimulante e sai em seguida letra d lava o rosto e toma um café forte para poder dirigir lija vejam a questão é a alternativa correta é a letra letra b marca a letra b permanece no local até se recuperar veja aqui é a alternativa correta se você sente que bebeu além da conta vamos a próxima questão questão 31 o contato dos pneus com o solo é chamado de letra aderência letra b derrapagem letra c aquaplanagem e letra d hidroplanagem veja a questão e a alternativa correta é a letra letra a marca a letra aderência é o contato do pneu dos pneus com o solo é chamado de aderência vamos a próxima questão questão 32 automotor elétrico de propulsão humana de tração animal reboque ou simireboque é a classificação dos veículos quanto a letra espécie letra b categoria letra c carga letra d tração vejam a questão e a alternativa correta é a letra d marque a letra d tração essa aqui que é a classificação dos veículos quanto a tração é o automotor elétrico propulsão humana de tração animal reboque simireboque vamos a próxima questão questão 33 é considerado veículo de passageiro letra carroça letra b caminhão letra c caminhonete e letra d bicicleta vejam a questão e a alternativa correta é a letra d marca a letra d bicicleta aqui das quatro alternativas é a bicicleta que é considerado veículo de passageiro falando aqui veículo de passageiro a carroça não é veículo de passageiro nem caminhão também é nem a caminhoneta questão 34 de acordo com a legislação de trânsito os veículos quanto a espécie são letra a oficial particular aluguel e de corrida letra b particular aluguel e escolar letra b letra c passageiros carga missão diplomata missão diplomática e aluguel letra d passageiros carga misto competição tração especial e coleção vejam a questão alternativa correta letra 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 d passageiros carga misto competição tração especial e coleção vamos vamos a próxima vamos à próxima questão questão 35 assinale a alternativa correta não é considerado veículo de passageiros letra motoneta letra b bicicleta letra c carroça letra d triciclo vejam a questão a alternativa correta é a letra c marca a letra c carroça veja que está falando não é considerado veículo de passageiros a motoneta é veículo de passageiro a bicicleta também é e o triciclo também é só não é a carroça vamos à próxima questão 36 bonde triciclo bicicleta reboque ou cime reboque são veículos quanto à espécie classificados como letra misto letra b passageiros letra c tração letra d especial vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra b passageiros veja que bonde é um veículo de passageiro o bonde o triciclo também a bicicleta o reboque o cime reboque também pode levar passageiro também são veículos quanto à espécie classificadas como passageiros questão 37 caminhoneta é utilitários e utilitários são veículos quanto à espécie classificados como letra tração letra b passageiros letra c misto e letra d carga vejam a questão a alternativa correta é a letra letra c misto está falando sobre caminhoneta e utilitários quando falar caminhoneta e utilitários significa que a caminhoneta pode estar usando um utilitário neste caso a questão correta é veículos misto vamos a próxima questão questão 38 caminhonete e motocicleta são veículos quanto à espécie classificados como letra passageiros letra b carga letra c misto letra d tração vejam a questão a alternativa correta é a letra letra b carga veja aqui está falando sobre caminhonete é um veículo de carga e também a motocicleta ele pode também ser considerado veículo de carga quanto à espécie veja aqui está falando quanto à espécie vamos à próxima questão questão 39 segundo CTB a identificação externa de um veículo de duas rodas é feita por meio letra a do registro de propriedade do veículo letra b do número do motor letra c das placas dianteira e traseira com caracteres iguais às do registro do veículo letra d da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra d da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo é segundo CTB a identificação externa de um veículo de duas rodas é feito por meio da placa traseira com caracteres iguais ao do registro do veículo questão 40 assinale a alternativa correta o quadriciclo é um veículo classificado quanto a espécie de aqui vai ter que preencher e de essa lacuna também vai ter que preencher letra a misto competição letra b passageiros e tração letra c passageiros e carga letra d espécie coleção vejam a questão e a alternativa correta é a letra letra c passageiros no caso aqui a espécie de passageiro e de carga alternativa letra c e e Obrigado por assistir.